Você quer vender como afiliado? Descubra 3 passos simples no Máquinas de Venda Online. Clique no primeiro link que está na descrição deste vídeo. 7h30 da manhã. Acordei sem sono e falei, ó, vou ver quanto que eu já vendi. 2.451 dólares, tá? Deixa eu apertar F5 aqui. Aí, 13.300 reais. Aí você pensa, 7h30 da manhã, o cara já fez 13 mil reais em vendas. Tipo, chega a ser esquisito isso daqui, cara. Sei lá. Tipo, chega a ser esquisito. Tipo, chega a ser esquisito. Tipo, chega a ser esquisito. O que é isso?